E aí 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 há 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 co household é o conce سbriu já está tam Era mas não é óbvio que é bom oi 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 um 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 é uma pessoa que falte em casa. Eu digo que na parte do Brasil, eu vou ver aqui em Instagram, e eu vou ver o nosso canal, e eu vou ver com a Katasinghez. É o meu dinheiro, é o meu dinheiro para a Kalimba, é o meu dinheiro para a Kalimba de Almar, eu vou te dar para o Brasil. Eu vou te dar para o Brasil. O que é isso?